Olá a todos, eu vou mostrar uma nova forma de fazer Hangouts, eu já tinha ensinado outros também, mas ontem acabei descobrindo um muito top aí, tá? Ele é open source, então totalmente gratuito. A primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão lá no navegador do sharehome, ok? E nós vamos instalar essa extensão nele, isso é top. Então aqui, lá no navegador, vamos digitar assim, htps, dois pontos, barra, barra, match, m, e, e, t, ponto, g, e, t, ponto. E já vamos clicar em instalar a extensão. Vamos fazer isso. Então vou clicar aqui em instalar a extensão. Cliquei aqui. Aqui eu vou marcar usar no sharehome. E vamos clicar. Adicionar a extensão. Já está a extensão adicionada. Então vou digitar. Https, dois pontos, barra, barra, net, ponto, g, i, t, ponto, si. Uma das primeiras coisas que nós vamos fazer é vir aqui na configuração. e aqui nós podemos colocar o perfil, dispositivos, calendário e aqui uma coisa importante que nós podemos trocar o idioma para português e vamos dar um ok aqui feito isso, já podemos iniciar vamos botar aqui amarildo teste já estamos aqui dentro do programa então aqui nós temos as opções aqui aqui temos mais ações a gente pode gerenciar a qualidade aqui então se teu vídeo ou dos teus participantes estiver dando algum problema pode ter uma definição padrão aqui ver em tela cheia iniciar transmissão ao vivo compartilhamento aqui nessa parte aqui é a parte onde tu vai compartilhar o link vamos clicar aqui e vamos clicar aqui em copiar e isso aqui tomando para os participantes aqui para alternar a visualização em blocos aqui nós podemos compartilhar a tela do computador então aqui eu tenho duas telas, eu posso compartilhar aqui é a erguer a mão quando alguém quer quer falar alguma coisa e aqui os comentários, pode agitar comentários aqui aqui a configuração do microfone, aqui para sair da reunião, aqui para nós começar uma transmissão ao vivo aqui ele vai pedir a chave eu venho aqui no youtube eu vou clicar no meu youtube studio e aqui eu tenho criar e vou transmissão ao vivo eu vou clicar em nova transmissão aqui vamos botar um título, teste título aqui você vai botar se é público se quer programar para mais tarde aqui vai botar horário ativar, ativar a monetização se quiser botar uma figura e vamos clicar que ele é a área estreia pronto isso, nós vamos voltar aqui vamos clicar aqui iniciar a transmissão aqui a gente vai escolher o que a gente fez lá do ao vivo e vamos iniciar a transmissão ao vivo a única coisa que falta agora é que quando clicarmos lá temos que clicar aqui transmitir ao vivo feito isso quando quiser terminar a reunião só clicarmos aqui certo? eu só não fiz o teste aqui se ele já finaliza aqui também mas é só questão de ver daí bom pessoal essa dica aí quem me deu ontem foi o Cassiano eu estava em uma reunião online por isso que é importante eu já tinha conversado com a galera lá do canal 2 a 1 um abraço a todos aí do canal 2 a 1 se você não é inscrito se inscreve lá no canal 2 a 1 e que eu estava procurando outras alternativas também eu achei e aí o Cassiano me falou disso aqui cara, muito bom ele é open source eu não na verdade ontem eu só só fizemos alguns testes eu não realmente não fui a fundo mas o mais importante que eu acho assim aqui o vídeo o áudio ficou muito bom tá? então no caso vocês fazem esse teste vê a transmissão vê se faz uma live ao vivo vê eu acho que ficou muito bom cara em termos de áudio tudo ficou top mesmo daí tá? importante então aí então mais uma maneira de fazer um hangout eu vou eu utilizo pra fazer minhas lives o BS Studio pra fazer com o Facebook eu utilizo uma câmera virtual junto com aí depois junto com o BS e agora tem mais esse aqui também agora o que dá pra fazer certo? eu vou fazer uma outra aula depois em que se faz a junção dos dois no mesmo tempo o YouTube e o Facebook beleza pessoal? tenha um bom dia a todos aí não se esqueça lá no canal Amarildo Matos deu seu link aí tá? valeu tchau